Fala galera, e aí beleza? Está de esquadrão mais uma vez aqui, né? Para a gente repercutir um pouquinho um trecho da entrevista coletiva do Bahia 1-1-0 pela terceira fase da Copa do Brasil, né? Nessa entrevista, e aí aproveitando a sequência de bons resultados do Bahia, os repórteres, a galera pergunta menos sobre as deficiências do jogo e mais sobre o sistema de jogo. E nesse momento o Rogério Ceni deu algumas pistas importantes e interessantes, informações interessantes que nos fazem pensar sobre o que a gente vê e eventualmente pensar um pouco mais à frente. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Está aqui, os últimos cinco jogos do Bahia. Então, o Bahia está invicto a quatro jogos, né? Então, o Bahia venceu, cresceu uma por 1-0, venceu o Grêmio por 1-0, empatou o Bavi, né? Venceu de virada contra a equipe do Fluminense. Então, nós estamos aqui, e perdemos, obviamente, jogando fora contra a equipe do Inter. Mas o Bahia perdeu de virada e não perdeu jogando tão ruim, né? O Bahia, a gente começou dizendo que, principalmente depois desse jogo contra o Inter, o Bahia é uma equipe que oscila muito. A gente não sabe o que a gente espera do Bahia. Ah, o time uma hora joga bem, outra hora joga mal. Joga bem e quando chega em determinado momento, a equipe do Bahia, ela perde em rotação, ela começa a fraquejar, né? Então, nós estávamos vencendo a equipe do Vitória da Bahia e nós tomamos a virada, mas agora, no Campeonato Brasileiro, nós estávamos perdendo da equipe do Vitória e nós corremos atrás de um empate. Então, por que isso acontece, né? Talvez esses dois trechinhos aqui da coletiva do Rogério Senne possa dar uma elucidação, possa elucidar algumas coisas para a gente. Vamos só acompanhar. Os campos são minhas. Eu que, ao menos, tento criar o sistema de jogo, em detrimento aos jogadores que eu tenho, ao que eles podem entregar, a como a gente pode tentar marcar, construir, criar. O Everaldo, ele não joga de ponta, ele joga como um segundo atacante, voltando para marcar pelo lado do campo. Mas, ora ou outra, sim, ele vai estar ao lado do campo, porque não existe um sistema com posicionamento tão fixo, né? Ora, o Tassiano vai ser centroavante, ora também vai estar do lado do campo. Eu tento privilegiar, quando eu construí esse sistema de jogo, fui pensando muito no Cauli, sabe? Eu sempre espero a grande jogada dele, num posicionamento que eu deixo ele mais sempre centralizado. E aí eu tenho o Biel, tenho o Tassiano, tenho o Everaldo, tenho o Ademir, tenho o Ratão. O Oscar já é um pouquinho mais difícil para fazer do lado, eu já prefiro usar ele quando o Cauli cansa, né? Aí eu prefiro usar ele já mais como centralizado. Mas, são duas posições, essas duas de atacante que jogam com a gente, que exigem muito sacrifício, muita entrega. Só os caras que têm muita alma, que fazem com... que entregam muito, que estão dispostos a deixar a vaidade. Essa função é a mais cansativa do time. Os três no meio, eles, tranquilo, jogam num espaço de 40 metros reduzido, vão fazendo cobertura dos lados, mas os dois homens de frente, eles se sacrificam bastante pelo restante do time. Então, aí é importante, né? Ele fala dos dois jogadores, o Tassiano e o Everaldo. Muitas vezes a gente acha que o Everaldo está jogando de ponta, não. Ele joga como segundo atacante. Só que ele joga como segundo atacante, mas no esquema tático que o Rogério Senna montou, a função dele é marcar pelas pontas. Ou seja, ele volta marcando pelas pontas. Então, essa primeira pergunta aí é para esclarecer um pouco a função, né? E o papel ali do Everaldo. Agora vamos ver a segunda parte. Você citou muito o sistema e citou as opções que você tem colocado em campo, as peças, e você conseguiu recuperar um número grande de jogadores, né? Hoje você já tem o Estupendo, que você já confia, o próprio Ademir, o Biel, vários jogadores. De pena que chegou e se encaixou no seu esquema. Esse esquema que você montou, o padrão de jogo que você tem adotado, ele está atingindo a maturidade que você espera, que você imaginou, idealizou, ou ainda falta alguma coisa. E sobre peças, ainda sobre peças, você falou, Cauli, umas quatro vezes. E eu lembro que na coletiva, se não me engano, do jogo do esporte, você citou que, naquele momento, você vinha treinando, trabalhando continuamente, porque via no Roger, né, uma peça que poderia evoluir, não igual ao Cauli, mas que poderia fazer a função. Você continua com essa ideia, continua trabalhando o garoto nesse sentido, e ele, em algum momento, terá essa oportunidade? O Roger, ele tem jogado, né, alguns jogos no Sub-20, trabalha durante a semana com a gente, trabalhou durante a semana com a gente, e foi para o jogo do Sub-20. Claro que se tiver uma oportunidade, eu acho que ele é um pouco diferente do Cauli. O Cauli é um jogador que domina, girando mais ágil, o Roger é mais um meia de armação, né? Então, assim, se o Roger se desenvolver, e eu acho que vai se desenvolver com o passar do tempo, porque ele tem o talento, que já é uma coisa importante, ele pode até fazer uma função, como a do Everton, por exemplo, eu acho que até mais do que a do Cauli nesse sistema de jogo, porque ele é um jogador de criação, pode ajudar a recompor. Naquela função do Cauli, ele tem que ter o domínio jacum, sabe, para ser um terceiro homem, um meia, mas também um cara que possa infiltrar, chegar, percorrer com bola, né? Eu acho, eu vejo o Roger mais num estilo mais parecido até do Everton, de mais habilidoso do lado, do que um cara que vai jogar lá na frente. Mas, ele tem treinado, tem feito com a gente sempre os treinamentos, ontem o Sidney também fez, o Jota está machucado, né? Mas alguns garotos do Sub-20 ontem tiveram com a gente, fizemos, eu poupei um pouco esses jogadores que haviam jogado e fiz um trabalho mais tático com os que entraram hoje para jogar, mas alguns que ficaram no banco, né? Nós usamos praticamente nosso elenco todo entre titulares e reservas, era praticamente o todo que tinha, ficou o Caio e o Marcelo, fora só, da convocação, o resto todos estavam presentes na convocação. e a gente, é um sistema que você vê evolução, porque quando nós começamos a implementar, diferentemente do ano passado, nós jogávamos num sistema diferente, e quando nós começamos a implementar lá em Manchester, esse sistema de jogo, ele é um sistema que, para você estar bem posicionado dentro do campo, requer tempo e muito treinamento, sacrifício, subida de linha, trabalhos que você faz com pouca bola e muito desgaste físico para fazer, para que os jogadores acostumem a ter a sua posição correta dentro de campo. E não é mais, é mais difícil ainda cumprir aos 40 do segundo tempo, aos 30 do segundo tempo, aos 45 do primeiro tempo, mas é prazeroso ver o quanto evoluiu o sistema, principalmente defensivo, em quatro meses, três meses e meio, quatro meses de trabalho nesse ano. Mas custa, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E não é todo jogador que consegue se adaptar, também não é fácil, principalmente nessas, nas outras posições não, mas nessas duas posições, Everaldo, Tassiano, Miel, Ademir, essas posições, elas são mais, são desgastantes, por isso que a gente troca todo jogo nessas duas pontas. Tá aí, é interessante, né, a gente, por que que eu fiz esse pequeno recorte? O Rogério Senna fala, nós começamos a implementar esse sistema de jogo lá em Manchester, então nós estamos falando aí de quatro, três meses, três meses mais ou menos, né? Três meses de jogo, três meses de treino, três meses de jogo, e agora, ou seja, é um sistema que o o Rogério Senna vem tentando, vem implementando, que está sendo colocado em prática, e que agora está, aparentemente, começando a dar resultados. Agora que a gente consegue ver aqui, aparentemente, uma evolução, o time começa a dar resultados, né? Mas aí você vê o Rogério Senna falando, olha, esse esquema, esse tipo de jogo, requer grande condicionamento, grande esforço físico dos jogadores. Ele fez assim, é difícil manter esse esquema de jogo, ele fala, por exemplo, nos 45 do primeiro tempo, é difícil manter esse esquema de jogo ainda, aos 70 minutos do segundo tempo, aos 80 minutos do segundo tempo. Por que eu estou enfatizando esse tempo? Porque nas coletivas anteriores, tinha muita gente sacaneando, dizendo que o time do Rogério Senna, só aguentava jogar 70 minutos, porque ele falou que dos 70 minutos em diante, ele iria sofrer. Está aí a explicação, por que ele disse que o time vai sofrer? Porque o time está evoluindo em posicionamento, evoluindo dentro da implementação do sistema de jogo, e principalmente do ponto de vista físico. A gente não vê hoje reclamação de tantos jogadores cansados, ou seja, o rodízio deu certo, o Rogério Senna implementou o rodízio para poder melhorar o condicionamento físico de todos os jogadores, e fazer todos os jogadores aprenderem e conseguirem se comportar de acordo com o sistema de jogo que ele monta. A gente consegue ver hoje que todo o time consegue se manter, o pessoal até brincou do Jean Lucas correndo ali, feito um louco, depois de 80 minutos de jogo, ele ainda consegue correr. Porque a partir do momento que o time está já conseguindo assimilar mais o sistema de jogo, os posicionamentos, os resultados começam a vir. E aí a pergunta para vocês é o seguinte, vocês concordam com isso? Vocês acham que esse sistema de jogo vai trazer muitos frutos para o nosso Bahia? Deixem nos comentários aqui, deixem nos comentários, e aí aproveitem, comentem aí o que vocês acharam dessa entrevista, dessas perguntas aí sobre o sistema de jogo e sobre o sacrifício dos jogadores. Valeu? Um abraço e já fui, papá!